Olha a pinta do moleque! Boné, camiseta larga, óculos espelhado. E o gingado? Parece algum MC ou um jogador de futebol em dia de folga. É o Alexandre Marques. O rapaz tá bombando nas redes sociais. O pessoal tá curtindo o trabalho dele. Mas e aí, o que o jovem faz? O Alexandre tem 20 anos. Mora aqui em Senador Canedo. Alexandre, você mora aqui desde sempre? Desde quando eu nasci. O que você gosta de fazer? Jogar a bola. Jogar a bola? Joga em que posição? Ataque. Atacante, ó. Então, olha pra que time? Flamengo, é claro. Mengão? Pegou eu aqui, ó. Olha o manto aí, ó. Boa, 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 boa. E essa aqui é do Gabigol, ó. O Gabi, como ele quer ser chamado agora, ó. Boa. E aí? Tava vendo lá nas redes sociais, seus vídeos lá. Parece que você curte também. Funk, esse negócio aí. Demais. É o estilo de música eu mais gosto. É funk. E a gente tá vendo aqui uma parafernália montada. Me explica o que que é isso aqui. Isso aí é o meu cenário onde eu gravo meus vídeos. E quando é que você montou isso aqui? Foi montando aos poucos? Foi. Aos poucos eu fui montando, né? Quando eu comecei a gravar, aí eu não tinha nenhum cenário nem nada. Aí eu fui, pensei, falei, não, vou comprar as coisas. Fui lá e comprei pouco a pouco e fui montando. É tudo bem improvisado. Aqui tá um ventilador aqui, né? Tá pra manter a temperatura. Um expositor. E esses óculos aí, o que que é isso? Os espelhadão aí. É. Pra usar na hora dos vídeos. Coloca um aí, coloca um aí. É nóis. E como é que você montou isso? Você é que montou isso aqui? Não, esse aqui eu comprei. Você comprou. Isso aqui é a iluminação, né? São quantas lâmpadas? Uma, duas, três, quatro, cinco, dez lâmpadas. Você faz os vídeos aqui. Gravou tudo e tal. Como que você faz a edição. Como é que é? É um aplicativo que eu tenho no celular. Você usa um aplicativo no celular? Isso. E como é que começou essa ideia aí de fazer vídeos? E como é que foi também essa questão do crescimento na internet? Hoje você tá com quantos seguidores na rede social? 162 mil. 162 mil? Quando chegou a esse número? Tem pouco tempo agora. Foi um crescimento rápido, sim. Assim que eu estou aí no TikTok, né? Eu fui pra 53 mil. Você começou a fazer vídeos primeiro no TikTok? Isso. Aí no TikTok tem o link lá, que linkou pro Instagram. As pessoas foram pro Instagram pra te adicionar. Aí assim que estourou no TikTok, as pessoas começaram a me seguir no Instagram. Aí foi pra 53 mil. Aí mês passado eu postei um vídeo no Instagram. Aí esse vídeo também estourou. Aí foi pra 162. Calma aí. Daqui a pouco você vai saber por que ele tá fazendo sucesso na internet.